Olá Helper, professor Denis da área e dessa vez respondendo mais um Ask Help Estou aqui com o meu Helpfone aqui para responder a sua dúvida E se você tem dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou fazer questão de responder para você Hoje eu vou estar respondendo a dúvida do MMPDG Uma pergunta sobre a qualidade da matemática em curso de engenharia Quantas horas de cálculo um bom curso de engenharia deve ter? Algumas faculdades tem cálculo integral, diferencial integral 1 e 2 E outras 1, 2, 3 e 4 Com a mesma carga horária de cada módulo Isso quer dizer que algumas são mais fracas que as outras? Não sei se estou falando besteira, mas na engenharia elétrica tem mais cálculo do que na mecânica, por exemplo? Então ele está fazendo uma pergunta para mim que é o seguinte Ele andou dando uma pesquisada e ele viu que em alguns cursos tem mais horas de cálculo do que em outros cursos Então quer dizer que essa parte matemática é mais fraca em um curso do que em outro? Essa é a pergunta dele MMPDG Até pouco tempo atrás do que eu conhecia de várias faculdades Que eu tenho alunos de diversas faculdades Faculdades públicas, faculdades privadas, faculdades presidenciais, faculdades à distância No Brasil e fora do Brasil, até o que eu sei, não mudava a carga horária entre cursos de engenharia da mesma faculdade O cara faz engenharia de produção na faculdade A e ele faz engenharia química, engenharia mecânica, engenharia civil na faculdade A A carga horária de cálculo é exatamente a mesma Exatamente a mesma do que eu sei até pouco tempo atrás Agora, se não for isso, se você está identificando uma diferença entre faculdades, até responda aqui esse vídeo e mencione qual a faculdade para eu saber Agora, entre faculdades tem diferença de carga horária? Tem, tem diferença de carga horária? Sim, isso é certeza absoluta, estou falando com total certeza Tá, professor, então quer dizer que uma faculdade é melhor que a outra? Olha, isso é muito relativo, né? Porque o que diz que um curso é bom não é só a carga horária Concorda comigo? Depende da qualidade da pessoa que está te ensinando, como ela está te passando Não é só o tempo que você está lá Se aquele tempo está sendo produtivo, por exemplo, não é só a carga horária É lógico que a carga horária importa? Importa, com certeza, importa Mas é só isso que vale? Não, de jeito nenhum Tem vários outros fatores que valem, tá? É lógico que eu daria, eu, porque eu sou uma pessoa que gosta de matemática Que eu gosto da parte de exatas, eu daria preferência para uma faculdade que tem mais tempo de cálculo Mais tempo de física, essas coisas, porque eu gosto Mas será que isso realmente vai refletir no meu futuro profissional, na minha vida profissional? Eu não saberia dizer para você O que você não pode fazer é o seguinte Escolher um curso porque ele tem menos tempo de cálculo Que você acha que vai ser mais fácil Isso é burrice, tá? Isso é burrice Você está escolhendo, está querendo o caminho mais fácil Escolher o caminho mais fácil é uma burrice É criar atalhos Os atalhos não vão te levar para o sucesso Essa é a verdade Não são os atalhos que vão te levar para o sucesso Beleza? Espero que esteja respondida a sua dúvida MMPDG E se você tem alguma dúvida É só você colocar nesse comentário aqui, aqui embaixo Se inscrever nesse canal que eu vou responder pelo Ask Health Um abração e até o próximo vídeo